Gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Cine Lima e hoje temos uma receitinha com quiabo novamente, né? Hoje eu vou fazer o quiabo frito sem baba, tá bom? Então, quiabo com bacon. Uma delícia, pessoal. Então, já lavei o meu quiabo e agora eu vou deixar ele enxugar aqui. Num pano de prato aqui, eu coloco e enxugo. Não acertou ainda, pessoal, fazer o quiabo sem baba? Pega essa regrinha aqui que eu vou te ensinar. E você vai conseguir fazer de boa, tá? Lavou o quiabo, enxugou num pano. Agora é só cortar. Aqui eu tenho 100 gramas de bacon. Eu vou cortar ele de quadradinho pra nós fritar, pra nós estar fazendo o nosso quiabo. Vamos deixar fritar. Vamos cortar o nosso quiabo. Dois dente de ar e um pouquinho de sal. Vou cortar o nosso quiabo. Vamos mudar o olho da madeira do aço. o leite né, essa verdura não precisa de tanto, só o alho e o sal é o bastante para deixar bem boa, bem saborosa e agora nós vamos fritar o nosso fiabo o fiabo não se coloca a cebola, porque a cebola solta água e o problema de muitas pessoas não conseguirem fazer o fiabo sem baba devidamente a água, né, então evite qualquer água possível agora aqui ó, abaixa o fogo e vamos cozinhar essa delícia aqui esse legume, esse vegetal, ele é delicioso cozido só com água e sal por isso ele não exige tanto temperos para ficar bom né bom, agora vamos deixar ele aqui, desse jeitinho vamos dar uma vamos dar bastante pouquinho só e de vez em quando está mexendo de vez em quando mexendo para não queimar pessoal no canal já tem uma receita que eu faço é o fiabo com o giro inteiro na água na água e sem baba mas é outra maneira que você pode estar fazendo também porque eu falei aqui nesse vídeo né que o problema do fiabo a barba dele é por causa da água a barba dele é por causa da água não é realmente mas se você coloca a cebola ali inteira ele não solta também a barba tem o outro vídeo aí vou deixar no link na descrição do vídeo para vocês estarem assistindo ó tem barba na minha ó está bem pouquinho a barba ó e vamos deixar cozinhar para ficar bem molinho não pode deixar queimar é uma delícia tem que isso a gente tem que não então tem que deixar abafado para ele poder cozinhar vamos tampar novamente fogo baixo meus amores cozinhou está macio cozidinho macio macio mesmo cozido fritinho olha procura uma panela de alumínio grosso tá faça igual eu fiz e você quer esse fiabo maravilhoso delicioso não precisa colocar cebola nem outros alho é alho não alho que eu vou colocar né pepeiro com alho é essencial nem tomate nem as coisas que solta água né porque aí ele vai ele vai ele vai é também soltar a barba ó super super que facinho de fazer né se você gostou da ideia da receita se inscreva no canal deixa seu like aqui embaixo nos comentários comentem aí como você faz o seu fiabo tenta fazer isso aqui da maneira que eu tô te ensinando pra ver se dá certo e me fala tá bom assine é ative o sininho das notificações pra você receber as notificações eu vejo que meus 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 inscritos não estão visualizando os meus vídeos não sei porque talvez seja porque você não ativou o sininho e aí o youtube não manda pra você as notificações mas entra lá no canal pessoal é é curta o vídeo tá ajude o canal crescer eu ficarei muito grata muito feliz por você estar me ajudando aí tá bom essa é mais uma receitinha fácil e deliciosa tá façam aí surpreenda a sua família surpreenda quem você ama faça com carinho já o melhor o melhor tempero é o amor né aí você consegue fazer delícias como essa que delícia pessoal você pode fazer com carne moída frango desfiado tudo dá certo com salame fiabo com salame é uma delícia tá com carne moída é só o ouro deixa seu like tá até mais até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma